Doi-me mais do que pensei Meu amor Num sonho este meu De tão longe de tudo Mas perto de ti Quero ver my life Vês ou não Vês ou não Eu que te mostrei a lua com Jorge Meliê Eu que te mostrei Tô tão consolado Tô tão consolado E pensa em nós a falar numa série Há uns anos atrás dentro do carro à porta do meu prédio Faço por pensar Dando Leva, leva que vive o mundo em movimento Refende o toque e defina o pensamento Não, 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 não Me diga mais desde uma vez Eu disse Tens que matar pra vencer na vida Eu disse só que Eu já tentei mudar Mas a vida Passa E deixa eu cantar Rebellion Rebellion This is a Toma O O